A CIDADE NO BRASIL 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 Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor Não tem limite Em Seu perdão Encontro paz Falar com Deus É o que eu preciso Pois Ele é fonte de poder Só nEle a vida faz sentido Pois lhe dá forças Pra viver Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor Não tem limite Não tem limite Em Seu perdão Encontro paz Encontro paz A CIDADE NO BRASIL 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 Encontro paz Grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus Grande e as obras que Ele faz O Seu amor Não tem limite E o Seu perdão Encontro paz Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu poder não tem limite O Seu amor não tem limite E o Seu perdão Encontro paz Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor não tem limite E o Seu perdão Encontro paz Grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor não tem limite Em Seu perdão Encontro paz O Seu amor não tem limite E em Seu perdão Encontro paz O Seu amor não tem limite O Seu amor não tem limite E o Seu amor não tem limite